Entre os projetos aprovados está o que dá autonomia ao PROCON para usar o dinheiro do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor São cerca de 6 milhões de reais que poderão ser usados para terminar as obras da nova sede e comprar equipamentos E a pedido do prefeito, os vereadores também aprovaram a criação de uma nova alíquota de 3% para cobrança de impostos Sobre prestação de serviços como informática, aplicação de tatuagens e colocação de piscins, guincho intermunicipal, guindaste e içamento Vários serviços que eram prestados na cidade de Belém não tinham cobrança de ISS, então nós estamos adequando a legislação federal O governo vai chamar essas empresas e passar a cobrar o ISS a partir de agora Então só teremos realmente efetivo exercício dessas empresas a partir daí da fiscalização ou aquelas empresas procurarem a prefeitura Em outro projeto, o governo municipal pediu autorização à Câmara para pegar um financiamento de 4 milhões de reais no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais O BDMG, para fazer as obras de acessibilidade no prédio da prefeitura, recomendadas pelo Ministério Público Mas o projeto não foi votado hoje porque o vereador Felipe Felpes não assinou o parecer e o vereador Tiago Fernandes retirou a assinatura Esse contrato, a gente não tem parâmetros para ele, então não sabemos juros, não sabemos prazo, não sabemos forma de pagamento De onde será retirado esse recurso, qual o planejamento para esse pagamento É totalmente vago no que tange a prestação de serviços, fala simplesmente que é para reforma e melhoria do centro administrativo Não fala quais, não fala qual obra, não fala para atender qual especificação no que tange a essas obras O vereador Wilson Pinheiro acredita que o governo dará explicações na sessão de amanhã e o projeto será liberado para votação O líder vai esclarecer essas dúvidas do vereador Felpes e do vereador Tiago, nós vamos aprovar tranquilo Mas o que mais chamou a atenção foi o projeto que altera o estatuto do servidor e modifica a forma de pagamento e fracionamento das férias Entre as alterações, o governo está trocando a palavra vencimento por remuneração Hoje, se ele vai ter algum desconto, por alguma falta ou qualquer outra situação, ele vai ter esse desconto em cima do vencimento básico Que é o salário que ele ganha Se passar a ser remuneração, o desconto será sobretudo Qualquer benefício que esteja agregado ao salário dele também, ele terá o desconto nessa situação O problema não é o desconto em cima da falta Se a falta é injustificada, eu até entendo O problema é que o governo é que tem o poder de dizer que a falta é injustificável ou não O vereador Paulo César, que é da base de apoio do governo, critica a redução do prazo de tolerância em caso de um funcionário chegar atrasado ao trabalho Hoje a tolerância é até 90 minutos por mês, caso o servidor necessite E de acordo com o projeto de lei complementar 012-2017, há uma diminuição proporcional a carga horária dos cargos de 20 e 30 horas No cargo de 20 horas que afeta professores, pessoal da educação, esse prazo de tolerância cai para metade, para 45 minutos Então nós entendemos que isso é um retrocesso, uma perda de direitos Como o tema gerou polêmica, o líder do prefeito deu a desculpa de que o projeto não está preparado para a votação Por isso, retirou da pauta deste mês O assunto só deve voltar à discussão no mês que vem É uma legislação que nós estamos adequando também, a legislação federal Mas esse assunto nós vamos estar discutindo no mês de outubro com as pessoas interessadas Inclusive há uma solicitação de audiência para discutir esse assunto